O Samsung Galaxy S24 é simplesmente o melhor smartphone compacto top de linha que você pode adquirir agora no final de 2024. No vídeo de hoje, quero detalhar pra vocês porque eu acho que o S24 é sim o melhor smartphone compacto, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de conversar sobre o querido Galaxy S24, smartphone que já tem aí alguns meses desde o seu lançamento. Foi lançado lá em fevereiro, se eu não me engano, agora de 2024, quase seis meses desde o seu lançamento. E ele é sim o smartphone compacto, top de linha, compacto, talvez o melhor que você possa adquirir atualmente. Por quê? Primeiro, é um aparelho que conta com design super bacana, nós temos aqui um acabamento de extrema qualidade, um alumínio realmente top demais. Com esse acabamento meio quadrado, né, meio de quinas ou algo assim, eu acho super bacana, gosto bastante. Além da beleza, o S24 é um smartphone que tá lindo demais. Olha isso, o pessoal pergunta até, cara, de que marca que é esse smartphone? Eu acho que a Samsung realmente conseguiu chegar em um design bem bacana, bem próprio aqui com esse smartphone. Além, no caso, né, dele ter a proteção contra água e poeira IP68. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu Galaxy S24 pode cair na piscina, né, caso algum mala te jogue. Ou caso você tome uma chuva, um dilúvio da sua casa até o trabalho ou até a faculdade, seu S24 não vai estragar, porque ele conta com a proteção contra água e poeira IP68, né. Dá pra ser submerso em até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Então, com relação ao contato com água doce, seu Galaxy S24 vai resistir. Então, o design e acabamento dele são smartphones top de linha. O display dele também. Nós temos aqui um display de 6.2 polegadas, com 120 Hz de taxa de atualização. E nós temos aqui a tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Simplesmente a mesma tecnologia presente no Galaxy S24 Ultra. Olha ele aqui, ó. É a mesma tecnologia de tela que tá no S24 Ultra, nós temos no S24 padrão. Claro, né, é uma tela bem maior, mas não é sobre isso que se trata, né. É sobre o smartphone compacto top de linha que é mais interessante. No caso, é ele, né. Esse display ainda tem a proteção Gorilla Glass Victus 2 contra arranhões, leitor biométrico embaixo da tela, áudio estéreo também, enfim, uma tela e tanto. Além disso, o S24 conta com um conjunto bem completo de câmeras também. Nós temos câmeras aqui, ó, de 50, 12 e 10 megapixels. Câmeras incríveis. As mesmas câmeras presentes no Galaxy S24 Plus, que é muito mais caro. São os mesmos sensores, inclusive a câmera frontal de 12 megapixels também. É um smartphone que vai te entregar resultados incríveis em ambiente com boa iluminação. No parque, numa festa, num festival, enfim, resultados incríveis. Em ambiente com pouca iluminação também, o S24 vai arrebentar. Não tem nada, não tem nenhum local específico que o S24 não vai mandar muito bem. Afinal de contas, é um smartphone top de linha, com câmeras top de linha. Modo retrato. É capaz de fazer vídeos em até 8K, 4K, 60fps em todas as suas lentes, além de modos bem específicos para vídeos estilizados, fotos estilizadas, enfim. Um aparelho extremamente completo no quesito câmera também, tá? Então, é um top de linha. Mesmo sendo menor e mesmo sendo menos caro, continua sendo um top de linha. E menos caro mesmo, tá? Ele custa ali bem mais barato do que o S24 Plus, por exemplo. O S24 sempre está entrando em promoção. Então, vale a pena ficar de olho nele, principalmente agora aí, a partir aí até o final do ano. E aqui na descrição, nós vamos separar para vocês links com os menores valores, mas o mais importante em loja de confiança para você comprar o seu Galaxy S24, tá? Então, se você está pensando em comprar o S24 em uma loja de confiança, não quer ter dor de cabeça, quer receber na sua casa com tranquilidade, dá uma olhadinha aqui nos links da descrição. Continuando aqui nos destaques do dispositivo, nós temos o seu hardware com o processador da própria Samsung, que é o Exynos 2400 ou 2400, com 8 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento. É o hardware extremamente completo. Não existe nada que você vai tentar rodar no Galaxy S24 que você não vai conseguir com o pé nas costas, com tranquilidade. Edição de vídeos em 4K e tudo mais. Então, realmente, é um hardware top. É um hardware que aguenta, é um hardware que arrebenta. E o aparelho conta com USB do tipo C 3.2, o que dá para ele a possibilidade de espelhar a tela. Na verdade, com o modo DeX, você tem praticamente um computador quando você conecta ele em mouse, teclado e monitor. Isso é incrível para você ter ali uma produtividade maior, para você trabalhar na sua casa, editar vídeos, enfim. Aí vai da sua criatividade o que você vai fazer com o dispositivo. Mas o que talvez seja o maior destaque de 2024, na verdade, o maior destaque dos últimos tempos da Samsung tem sido o software. O Galaxy S24 vai receber 7 anos de atualização de software. Ele chega com o Android 14, com a UniWi 6.1. Vai receber o Android 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vai ficar atualizado realmente por muito tempo. Agora, o aparelho já conta com vários recursos de inteligência artificial, como é o caso do Circuito Search. Você consegue editar imagens apagando pessoas, excluindo pessoas, excluindo objetos da imagem, para deixar a sua imagem mais limpa. Ou, por exemplo, você pode fazer ali outras questões, como é o caso da tradução simultânea. Enfim, são várias funções bem legais que vocês têm com o software que vão chegando, com softwares, atualizações. E já tem algumas muito legais. Então, imagina, é um aparelho que está com o Android 14, já tem recurso de inteligência artificial, mas daqui 3, 4, 5 anos, ele vai estar recebendo ainda mais recursos. Realmente, um aparelho super completo. Tem NFC para pagamentos por aproximação. 5G, o Wi-Fi dele é dos mais atuais possíveis. Uma bateria que tem durado bastante. Carregamento rápido de até 45 watts. Enfim, um dispositivo completo, mas o mais importante, um dispositivo que é compacto, um dispositivo que cabe na mão para você que gosta de aparelhos que não são tão grandes e que, ao mesmo tempo, também não tem uma telinha minúscula, porque são 6.2 polegadas. Enfim, tem o link dele aqui na descrição. Clique um desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.